Música Absurdo Está comprometendo 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 Meu mundo Parece Tão confuso Mas ele está No mesmo lugar Meu mundo Parece tão confuso Mas ele Está sempre no mesmo lugar Pessoa São louca Pessoa Ridícula Pessoa ladrão Pessoa rouba Pessoa No descaramento No sofrimento Na alegria Eles vão Seguindo No sofrimento Na dor Na alegria Felicidade Agonia de dizer Somos povos Unidos Somos povos Unidos Ai mente Casa Sem vergonha Filha da puta Deixa de mentira Música Parece Música Parece Pelo Pelo cinema Pelo que vem A ser Comigação Numa boa Temer Que todos Que todos saibam Da verdade Na verdade Ninguém esconde Na verdade Ninguém vai esconder A verdade De quem Entendem Não vão Eleger Aqueles que roubam Sempre para poder Ou se fluir No futuro Próximo Indelinquentemente Trombando Se roubou E pensam Que vão enganar A todos Ele está enganado Vamos Entender Os fatos Música